A cidade é bonita onde os salvos vão morar Ela é maravilhosa, eu não posso imaginar As ruas são de ouro, os puros são de jaspe É uma cidade bela que não há outra igual Eu estou me preparando pra morar nessa cidade Eu aceitei Jesus para ter felicidade Já comprei minha passagem, já estou de partida Qualquer hora e qualquer dia eu estou chegando lá A cidade do meu rei, onde Jesus preparou Colocou tal bom e outro para mim E para você Eu estou me preparando pra morar nessa cidade Eu aceitei Jesus para ter felicidade Já comprei minha passagem, já estou de partida Qualquer hora e qualquer dia eu estou chegando lá Na cidade do meu rei, onde Jesus preparou Um lugar tão glorioso para mim E para você Eu estou me preparando pra morar nessa cidade Eu aceitei Jesus para ter felicidade Eu estou me preparando pra morar nessa cidade